Gente, olha como ficou lindo, a noite, olha, mas fica tudo apagadinho então, olha, só que aqui em cima eles ainda vão colocar várias luzinhas em volta, diga, eu gostei. Gente, não precisa mandar mais não, viu, é, cara, chegou, já recebi três, esse aqui um amigo meu tinha encontrado, olha, cadê, lembra que eu saí e disse, ah, aqui é o álcool preto e branco? Eu tava querendo o álcool preto e branco, olha que massa. Gente, sabe uma coisa que o Lucas faz que me dá muita raiva, por exemplo, ele me liga, né, do chamado de vídeo, e aí preto não sei o que, não sei o que, ele faz, olha quem tá aqui preto, aí fulano, e aí pô, ele passa o telefone pra, sabe, pra quase todo mundo, aí eu tenho que, e aí, oi, e aí, e aí, e aí, oi, aí ela, rapa puta que... Não, e geralmente ele tá numa festinha, ele tá numa baladinha, ele tá com alguém ali, aí tipo assim, um barulho do caceta, pô, fica, é, não sei o que, não sei o que, eu fico só assim. É, porque geralmente, aí eu me sinto um, sei lá, jogando o telefone assim, sabe, passando, pera aqui, fulano, e aí, e aí, aí cada pessoa vem com uma energia, um assunto, um assunto aleatório diferente. Gente, por que você não tá aqui? Ai, dai, fedor de shibiu. Gente, casal fudeu, casal fudeu, Delane Fiuk, Fiuk Delane, é... Sei não, tô ficando sério, tô se ligando toda hora, não é só pra gravar, porque antes era só pra gravar, tá, antes era só conteúdo. Tô se ligando, hum, eu conheço Delane, ela tá se mostrando, botou um biquininho com umas reloquitos, umas coisas de mini noca, tá se mostrando, entendeu? O outro tá bem, hum, eu vou rir tanto, bicho, na cara dela, eu não, quando chegar no rancho do mais, você vai ver. Vamos ver, o Dal, o Dal desce. Aí chega lá, filha da peste, só de tinhosidade, não coisa, não desce. Mas vai descer, vai, que eu vou ajudar. Não, e outra coisa péssima que ele faz, quando ele dá bota pra falar com as pessoas, tudo bem, porque a pessoa tá, pra ele, deixa ele dar bota. Tudo bem, botou pra falar com as pessoas, e o pior é quando ele faz assim, ele vira a minha cara pras pessoas. Preto é quem tá aqui, aí vai passando o telefone assim, ó, meio que como se eu tivesse ligado pra mim ver quem tá no local. Aí fica um climão assim, ó, é minha cara passando e eu, sabe, eles me olhando assim do lado de lá e do lado de cá, eu digo, Gente, gente, eu sou simpaticozão, maravilhosão, aqui com vocês, só! Na vida, eu sou um antissocial terrível, sabe? Pra mim eu tenho que fazer um esforço psicológico absurdo pra ser simpático. Peraí, eu sou carismático, sou estranhamente carismático, gente boa, mas eu sou antissocial. Mas ao mesmo tempo, eu trabalho filmando pessoas e pessoas e coisas, entendeu? Então, quando é avulsamento e do nada, pessoal, eu caro isso aqui, eu fico... Sabe? Olha ela, e aí? O assunto não vem. E eu tenho uma grande dificuldade, porque assim, se a pessoa me chega do nada, pum, o assunto não vem. Eu travo num nível que fica um eco. Sabe? Fica um eco. Eu não sei explicar não, eu sou esquisito. Não, mas o problema não tá nos outros não, tá em mim, eu reconheço. Entendeu? Pronto, isso aqui é meu universo, eu e eu. A minha sorte é que o Carlinhos Maia existe. Tô falando do Carlinhos Maia na terceira pessoa, não tô ficando louco não, mas é verdade. Porque o Luiz Carlos Ferreira dos Santos, que agora sou eu, que sou esse cara aqui... Então, vamos lá, eu cheguei na fazenda desse nosso amigo. Pão, cheguei lá e tem um monte de gente, tem pessoas que gostam de mim, sei o que, não sei o que. Aí, meu Deus, eu preciso passar no banheiro, tem um monte de gente na cozinha, e aí eu vou chegar lá e faço o quê? Aí, eu tô dando exemplo disso, mas é em vários lugares, tá? Aí eu digo, já sei, então eu vou ativar o modo Carlinhos Maia. E aí, minha gente, eu comecei, eu entrei no banheiro. Aí, eu entrei no banheiro e eu fico... Tudo bem, tudo bem, eu entrei. Aí, mijo, eu digo, vou ter que voltar. Falei, esse café, esse bolo, tá cheirando, né? E fui, sabe? É como se eu não desse nem espaço pra pessoa, eu não sei, pra parar, sabe? Isso é desde sempre, gente, desde sempre, desde que eu era menino. Aí, então, eu já jogo três coisas que a cabeça da pessoa fica ecoando. E esse café, esse bolo, sai que horas, eu fui, fui, saí. Você quer ver me quebrar? Me quebrar? Pronto, o Francisco hoje, né, disse pra mim, cara, você fica muito tempo num assunto. Tem gente, galera, vocês conhecem pessoas, vocês são assim? Tem gente que consegue ficar duas horas em um único assunto. Falando sobre uma única coisa, indo, voltando, indo, voltando. Eu não consigo, entendeu? Os meus assuntos, gente, é muito difícil pra pessoa me prender. Ele, tipo assim, ele começa e acaba num segundo, num segundo, pum, pum. Pode ser qualquer coisa, pode ser um problemão do tamanho do mundo, mas aí, pum, pum. Começou, é, fulano, foi, isso, aquilo, pum, acabou. Aí, a pessoa fica... Entendeu? Vamos pro próximo. É foda, eu sei, complicado, eu sei. Agora, pior que isso é aquela pessoa que faz assim, depois eu queria falar com você. Ah! Depois de uma ova! Depois de um cacete! Fala agora! Senta aqui e fala agora. Não, depois... Não, peraí, você tá de joguinho comigo, garota? Você tá de joguinho comigo? Senta aqui, vamos conversar agora. Porque depois que você vier e falar que foi uma besteira, você não vai gostar. Porque qualquer coisa que você me dizer a mim, depois eu vou ignorar. Entendeu? Eu gosto de papum, papum. Porque pessoas assim são tóxicas, porque elas ficam escaldando. Tem gente que faz isso no começo da manhã, some pra você ficar, sabe? Imaginando milhões de coisas pra chegar no fim da noite e ser uma besteira. Um caminhão de besteira. Bicho, deixa eu te ligar aqui, que eu liguei e comecei a conversar com vocês. Enfim, também esqueci. Bicho, eu tava pensando aqui. Será que fudeu, o casal fudeu, já tá ficando e eu não sei. Bicho, se fudeu, me escondeu isso, eu vou ficar arrasado. Porque assim, fui padrinho, pô. Criei toda a fique, pô. Não, se fudeu, eu tiver fudendo, se eu tá fudendo junto, acabou pra mim. Tem coisa melhor quando você toma um banhinho. Relaxa. Tipo, vou tomar um todinho, assistir uma série gostosinha. Descansar minha cabeça. Por quê? Pegar uma vaianinha bem safadinha. Porque eu tenho que me preparar pro rancho do Maia. Eu só não futou lá ainda, porque eu tinha prometido que ia num... Que eu tinha prometido que ia ser jurado do Masterchef, né? O Fogaça, que é um grande amigo, me convidou e eu disse, não, vou sim. E aí eu fiquei mais uns dias pra poder ir lá. Promessa, promessa. Mas terça-feira eu já me pico pra lá. Porque só falta cinco dias, né? Não, 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 não.